Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais uma tutorial. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como bloquear alguém que não esteja na sua lista de contatos do Snapchat. Bom, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é abrir o Snapchat e deslizar a tela para a esquerda ou clicar no ícone no canto inferior da tela. Bom, agora selecione o usuário que você deseja bloquear e abra o chat com ele. Agora clique no ícone no canto... Bom, agora clique em bloquear. Pronto, o usuário já foi bloqueado. Antes de você estar saindo da tela de escolha, a melhor opção para relatar o motivo é você... Pronto, o usuário já foi bloqueado. Antes de sair da tela, escolha a melhor opção para relatar o motivo da sua ação. Bom, espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar nos seguindo nas nossas redes sociais, dar um joinha, comentar, curtir... Bom, a videoaula de hoje foi essa. Não esqueçam de continuar nos seguindo nas nossas redes sociais, deixar seu comentário, se inscrever, tá? E deixar o seu joinha. Então, até o próximo vídeo. Tchau.